Nem precisa falar dessa vista aqui que tá melhor, eu já sei que tá melhor do que a minha lousa lá Eu vou até ter, acho que eu tenho que trocar um pouco aquela lousa depois desse visual que a gente tá mostrando aqui Eu tô na Pisato, com a Flávia Pisato, que me recebeu aqui muito gentilmente pra que a gente pudesse conversar Flávia, conta uma coisa pra mim, quando que começou a vinícola? A vinícola começou em 99 Por isso que chama DNA 99 É, esse é um dos motivos que já vem o DNA, que é a história da família E também começamos pelo Merlot, que foi o nosso primeiro vinho Foi o primeiro vinho elaborado na época, eram 15.500 garrafas E logo, quando foi lançado o mercado, no final de 2000, ele ficou classificado como o melhor vinho brasileiro Num guia de vinhos que tem em Minas Gerais E aí começou a nossa trajetória Muita gente fala que o Merlot é a uva ícone do Brasil Você acha que o Brasil, Vale dos Vinhedos, é Merlot ou é espumante? Eu considero o Merlot, as uvas tintas Hoje a Pisato está principalmente em cima dos vinhos tintos Claro que temos os espumantes, como você falou Mas ainda o nosso principal é nos tintos e a uva Merlot que tem se destacado Tá, então você é partidária dos tintos, tá certo? Nós também, não só no Vale dos Vinhedos, mas como em outras regiões também Os espumantes têm demonstrado no mercado a força deles É, com certeza Bom, esse aqui é o DNA E aí é interessante dizer uma coisa Eu já ouvi as pessoas falarem Pô, mas o DNA 99 é da safra 99, então Não é, né? Não, é safra 2005 2005 Que foi uma belíssima safra, tá aqui, olha Aqui é a garrafa Eu gosto desse rótulo aqui Eu acho que ele é bonito, elegante Esse aqui tem só texto, praticamente Não tem imagem, né? Praticamente não Só que tem texto, né? Aqui tá com um prateado Eu acho mais bonito do que a gente tentar fazer uma coisa muito rebuscada Às vezes sai feio O pessoal não compra o vinho depois É, eu quero mostrar uma linguagem moderna, né? Sim Bem limpa Que fica fácil visualizando Claro, com certeza Bom, vamos Reforçando a marca Vamos provar? Vamos provar Então, deixa eu te servir Obrigada Essa garrafa pesadona aqui, bonita Ela dá vontade de guardar, né? Deixa eu usar esse guardanapo aqui Dá vontade de guardar E realmente é um vinho de guarda, não é? É um vinho de guarda Ele está, é safra 2005, como você comentou E ele já ficou três anos na adega Tá Envelhecendo antes do lançamento Três anos Três anos na garrafa E ficou por nove meses em base de carvalho Primeiro uso francês Tá Então ele já está Hoje nós estamos em 2011 São seis anos, né? Tá Entre a elaboração até o mercado Só vou fazer um comentário aí, pessoal Às vezes a gente esquece de comentar essas coisas que podem parecer básicas, né? Você falou barrica de primeiro uso É A barrica, você compra a barrica, você coloca vinho lá E dá pra usar várias vezes, não é isso? É Geralmente são três anos que ela é utilizada Tá Então você tem primeiro, segundo e terceiro uso Terceiro uso Isso Depois do terceiro uso você descarta Assim, ela é Muitas vezes ela é usada pra vinhos por mais tempo de guarda, né? Um período maior E também pode ser feita a manutenção dela, uma raspagem Mas apesar, no caso, ela manda pra outros produtores, né? Tá certo Ou pode vender pras pessoas pra fazerem... Decoração Decoração E também pode ser utilizado pra bebidas, no caso, pra maltas Ah, legal Bom, vamos ver então o que esse vinho tem aí pra gente Você falou quanto tempo ele fica? Nove meses em barrigo Nove meses em barrigo de carvalho francês, ficou o primeiro uso Então ele demonstra um aroma? É Ele tem o aroma da fruta, né? Tem aquele... O merlot, ele tem um aroma até um pouco adocicado, né? No final dá pra sentir, mas dá pra sentir muito bem a barriga aqui, né? A gente sente aí uma nota um pouco mais evoluída também Acho que até uma torrefação, alguma coisa assim, não é? É, que com a presença do carvalho, ele traz notas de torrefação, pão tostado Sim A própria baunilha, né? Sim, é Mas também tem o aroma da fruta, uma fruta mais madura Até porque é o vinho que já passou, já tá há cinco anos, né? Entre elaboração e envelhecimento entre barrigo e garrafa Então ele já traz frutas, notas mais de frutas maduras Sim, claro Para especiarias Também tem o toque da especiaria que a gente encontra Sim, é verdade, é verdade É um vinho complexo Isso a gente não pode negar, né? É um vinho bem estruturado, um vinho mais complexo Que a gente tem que... Eu sugeriria até que você abrisse e decantasse um pouco, não era legal fazer isso? Era bom Sempre a gente indica, no caso do DNA 99 Colocar no decanter antes de servir Porque como ele é um vinho que tem estrutura Com isso ele vai ter uma maior oxigenação E vai demonstrar uma riqueza maior de aroma Sim Bom, vamos ver na boca então Que é a parte mais esperada, né? A gente fica esperando por isso Eu acho que também é muito complexo na boca Olha, não tem... Não sinto amargor no final Tem, mas eu ainda diria que daria para guardar mais tempo esse vinho aqui Sim, é um vinho que está há um ano no mercado Sim Quem puder adquiri-lo e deixar envelhecer É um vinho bastante guarda Nós estamos em 2011 Em quantos anos mais você acha que deve se guardar esse vinho? É um vinho que, no caso, eu acredito que de 12, 13 anos É um vinho de investimento nesse período Porque nós temos o Mernon 99 Sim Que já está com 11 anos, cidade 12, né? E está muito presente ainda Olha Claro que depende muito do... É um vinho que vai ser guardado, né? Em temperatura adequada Sim Bem armazenado Ele tem... É um vinho de 15 anos com certeza de guarda Então se você for... Se você conseguir guardar Guarde por mais tempo Se não, sugiro que você faça... Faça aí uma compra maior Compra um, dois, três vinhos E vai provando ao longo do tempo Isso é legal também fazer, né? Prova cada ano e vai ver a evolução do vinho É, vamos cada mês E também sempre... Ele tem uma boa harmonização com a alimentação Isso é importante, né? Que isso vai enriquecer muito o prato E o vinho também no acompanhamento Perfeito, perfeito Bom, esse é considerado um vinho ícone aí do Brasil, né? Está entre os tops Eu considero um vinho ícone Está entre os tops Principalmente por ser Merlot Safra 2005 E a Pisato é um produtor aí já conhecido O pessoal gosta bastante Legal então, Flávia Obrigado E a gente fica aqui Vamos terminar a nossa taça de DNA 99 Ok Tchau Obrigada